Remix exclusivo 1, 2, 3, 4, hit! Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Não sabia que o amor mandava tanto em mim Não pensava que seria um sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu me fiz sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei E eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar O mundo caiu No instante em que eu me fiz sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Se o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei E eu tenho tanta saudade Morra, morra, morra Camisa a sua cara O mundo caiu No instante em que eu me fiz sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei E eu tenho tanta saudade O mundo caiu No instante em que eu me fiz sem você Eu não me toquei Eu só acreditei Eu só acreditei Que amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade